Olá, nação querida! Tuller novamente no Flamengo, veja as notícias a seguir. Confira todos os detalhes. Montpellier deve enviar Tuller de volta ao Flamengo. O Flamengo pode estar emprestado ao zagueiro Matheus Tuller no Montpellier nos próximos meses. Se a compra dependesse apenas dois clubes franceses, isso aconteceria, já que o Tuller tem 16 jogos nesta temporada, 10 dos quais são titulares. Além disso, o processo de adaptação ao futebol francês foi concluído. Infelizmente para o Flamengo, porém, o Montpellier passa por uma crise financeira e perdeu dois jogadores de graça por não conseguir cumprir suas promessas. Como resultado, o clube francês não recebeu uma transferência de uma empresa sobre os direitos de transmissão. Com isso, não poderá exercer a opção de compra de 2,5 milhões de euros, 12,7 milhões de reais, estipulada no contrato. Com isso, o zagueiro pode acabar voltando ao Flamengo, mas outro clube de futebol francês demonstrou interesse no jogador. Com isso, o zagueiro pode acabar voltando ao Flamengo, mas outro clube de futebol francês. Com isso, o zagueiro pode acabar voltando ao Flamengo, mas outro clube de futebol francês.